Muito bom dia, muito bom dia. Então, vamos começar a nossa live de resolução de questões, né? Faltando aí pouco mais, uma semana praticamente para a prova, né? Então, estamos entrando aí nas resoluções de questões do módulo 5, módulo 6. Bacana? Então, para quem não... Por acaso, quem está chegando agora aí na maratona, mas sabe que já tem todos esses conteúdos aí que nós já gravamos ao longo das últimas semanas, né? Estamos, então, entrando aí, finalizando a penúltima semana. E a semana que vem nós temos a super revisão com 100 dicas. A live tira dúvidas, o pessoal mandou as suas dúvidas e a gente vai responder todas elas em uma live. E depois, na véspera da prova, teremos a super live aí de 60 questões que serão resolvidas. Bacana? Tudo isso visando a nossa prova lá do dia 6 de junho, onde, certamente, quem está estudando, quem está se preparando, quem está se esforçando, certamente vai obter êxito lá na prova. Bacana? Então, vamos lá. Bom dia. E vamos embora, então, para a primeira parte, onde vamos fazer 10 questões de planejamento fiscal. Depois, fazemos 10 questões, fazemos um intervalinho rápido para a gente descansar um pouquinho, tomar uma água e voltamos com as 10 questões de planejamento sucessório, que é o módulo 6. Beleza? Então, vamos lá. Conceitos, primeiramente. Então, sobre normas tributárias básicas, os princípios dos tributos, aquela situação de início de módulo ali, que é mais a parte conceitual. Só rejeitar aqui. As contribuições de melhoria. Então, vamos lá. Sobre normas tributárias básicas, considere as afirmativas abaixo. 1. As contribuições de melhoria têm como origem a valorização de bem imóvel por força de realização de obra pública. Contribuições de melhoria. 2. O princípio da anterioridade não se aplica, um dos princípios da anterioridade não se aplica a impostos de importação, exportação e PIOF, podendo estes serem majorados e cobrados imediatamente. 3. Apenas ao imposto de renda, IR, é o imposto sobre operações financeiras e PIOF, se aplica o princípio da legalidade, apenas a estes dois impostos. E 4. A imunidade e a isenção são limitações ao poder de tributar determinadas pela Constituição Federal. Bom, vamos lá, então. Então, para responder, a gente usa aqui, eu troco a cor. Está o rosinho. A afirmativa 1, então, está correta. A contribuição de melhoria é uma ocorrência, um fato gerador bem específico, somente quando há uma valorização do meu imóvel. Então, digamos que foi feita uma avenida, um calçamento, alguma obra pública que me beneficiou ao valorizar o meu imóvel. Então, é possível a contribuição, se eu pagar, gerar uma contribuição de melhoria. Então, essa aqui está ok. Segundo, cuidado. Quando a gente fala em anterioridade, que é um imposto que tem que ter um certo prazo de adaptação para o contribuinte, ele existe sim, mas, de fato, para alguns impostos, especialmente esses que falam sobre... que tem como consequência a balança comercial, questões econômicas, questões de ciclos econômicos, eles realmente não se aplica esse princípio a eles, podendo, sim, ser majorados e cobrados imediatamente. Então, lembrar sempre desses quatro aqui, eles não estão sujeitos ao princípio da anterioridade. Então, essa aqui está correta, tá? A três, então, o princípio da legalidade é o princípio mais básico da ação tributária, que, obviamente, todo tributo tem que estar previsto em lei anterior, né? E por aí vai. Então, não é verdade que se aplica apenas ao IR e ao IOF. Essa aqui é falsa, tá? E a quarta, que é muito importante, aliás, né? Se eu estou fazendo a prova, eu já posso até responder aqui a alternativa A, né? Que apenas 1 e 2 estão corretas, não tem nenhuma que é 1, 2 e 4, por exemplo. Mas é bom a gente saber a diferença entre imunidade e isenção. Imunidade, ok, Constituição Federal. Mas a isenção, ela é um ato de lei. É uma lei, né? E se é uma lei, ela pode ser alterada, modificada, revogada, editada e por aí vai. Ok? Então, essa aqui está errada. Não são ambas instituídas pela Constituição Federal. Apenas 1 e 2 estão corretas na alternativa A. Beleza? Então, essa aí foi mais para aquecimento mesmo. Agora, aqui nas questões de planejamento fiscal, vamos fazer alguns cálculos, mas eles são cálculos simples, tá? Bem simples nesse momento. Então, eu não vou trazer aqui a HP 12C, quem já está acostumado com as minhas aulas, sabe que quando eu evito trazer para dar mais dinâmica a aula, né? Então, eu vou só resolvendo em tempo real aqui. Mas não trago a calculadora HP 12C apenas quando a gente trabalha com as teclas financeiras, quando há algum macete que vai ensinar, enfim. Então, para cálculos mais simplificados, eu não trago aqui a HP, mas faço as contas aqui na hora. Tá bom? Então, vamos lá. Estou com a minha HP aqui embaixo, tá? Você não está enxergando, mas prepara a sua aí. Flávio Marinho recebeu de herança um imóvel na praia de R$ 350 mil. Tá? Então, vamos lá. Vou organizar aqui a questão. Então, recebeu lá por R$ 350 mil. Ok. Em setembro de 2020, tá? Então, vamos botar aqui embaixo. Em setembro de 2020, o que ele fez? Ele alienou, vendeu o imóvel a prazo em 10 parcelas de R$ 80 mil. Tá? Quanto que dá isso? Ora, R$ 800 mil, né? 10 de R$ 80 mil. Tá? Ok. Só que ele vendeu a prazo. Qual o valor de imposto de renda a pagar em 2020? A pagar em 2020. Tá? Imposto de renda a pagar em 2020. Então, vamos lá. Pagamento parcelado. Como é que funciona? Qual que foi... Primeira coisa, o fato gerador, qual que é? O ganho de capital. Qual que foi o ganho de capital aqui? Qual foi essa diferença? Tá? R$ 450 mil. Não precisa nem de calculadora. Embora sempre fale na prova lá, bota tudo na calculadora. Às vezes, está meio nervoso, meio ansioso ali. Acaba errando até conta simples. Pode acontecer. É natural, né? Então, evita fazer conta de cabeça. Mas aqui eu vou trazer aqui, tá? Então, R$ 450 mil foi o ganho de capital. Esse ganho de capital foi na bucha? Foi na hora? Não, não foi. Ele foi em 10 parcelas. Ele vai receber em 10 parcelas. Então, o ganho de capital dele apurado será em 10 parcelas. Então, quanto que ele vai ter de ganho de capital ao mês? R$ 45 mil é o ganho de capital dele ao mês, porque ele vai receber parcelado. Bom, então agora o que eu tenho que fazer? Achar qual que é a alíquota que ele vai ter que pagar. Ele vai, então, ele teve um ganho de capital de R$ 45 mil. A alíquota tem lá na prova o banco de fórmulas, até R$ 5 milhões é 15%. Então, via de regra vai se usar o 15%. 15% aqui de imposto a pagar vai dar quanto? Agora eu vou puxar a calculadora aqui, R$ 45 mil. 15% dá R$ 6.750, tá? Então, isso aqui é o que ele tem que pagar por mês. Recolher por mês. Vamos botar aqui a mensal. De R. A prova quer saber, ele não quer saber, não é a alternativa A, não quer saber no total, ele quer saber em 2020, exercício fiscal 2020. Então, cuidado para não marcar aqui. Bom, se ele vendeu em setembro, quando é que ele começa a recolher o imposto de renda? No mês seguinte, tá? Então, ele vai recolher em outubro, novembro e dezembro, tá? Então, aqui ó, dinheirinho, dinheirinho, dinheirinho. Então, o imposto mensal R$ 6.750, vezes 3, é a minha resposta. R$ 20.250, ok? A alternativa C é a alternativa correta. Então, ganho de capital parcelado. Bora para a próxima. Questão conceitual. Bom dia, Érica. Bom dia, Ângelo. Bom dia, Aline. Agora que eu ouvi aqui os do chat. Muito bom dia. Considere as operações realizadas. 1. Leonardo possui um terreno terreno de R$ 100 mil e realiza uma alienação à vista por R$ 500 mil, tá? À vista. Isso aqui é diferente. Como ele utilizará os R$ 500 mil nos próximos 180 dias? Aquela regra, né? Tem uma regra de isenção. Para adquirir um apartamento, não pagará imposto de renda. 2. Lucas possui uma moto pelo custo de aquisição de R$ 18 mil e aliena por R$ 35 mil. Conseguiu ter lucro vendendo moto. O valor do IR a pagar é R$ 2,550. 3. Franco comprou mil ações pelo valor de R$ 13 mil e as alienou... Aqui está errado, né? Faltou aqui o cifrão. e as alienou no mesmo dia por R$ 18 mil. No mesmo dia por R$ 18 mil. Uma baita operação aí. Não haverá ganho de capital, pois alienação não superou R$ 20 mil. Bom, é uma questão que parece que é de cálculo. Parece que é de cálculo. Por isso que eu digo. Não sai calculando, tá? Não sai calculando. Pensa antes, lê a questão antes, interpreta, tá? É uma questão, então, que aparentemente é de cálculo, mas não é. Por quê? Vamos à correção. Na alternativa 1, essa questão é difícil, tá? Ela considera difícil porque ela tem um detalhezinho bem chatinho na 1. Que é o seguinte. Vou deixar minha água aqui do lado. A questão fala em... Está tentando te confundir porque fala em isenção, né? Naquela regra dos 180 dias, enfim. Só que é o seguinte. Terreno não entra, né? Não entra na questão da isenção. Então, essa regra, né? Ah, vou comprar um outro imóvel. Quando é o único imóvel, né? Eu compro outro até 180 dias depois também. Eu tenho isenção no ganho de capital. Não se aplica quando é terreno. Apenas quando é imóvel é pronto, tá? Então, essa aqui é falsa. É uma questão... Seria uma questão considerada bem difícil. Muita gente iria errar. Mas eu quis trazer aqui num nível um pouquinho acima para a gente saber, né? Caso caia. Bom, a segunda. Qual que é o problema aqui? O problema é que alienação... A gente chama alienação de bens de pequeno valor. Bens de pequeno valor não são tributáveis. O que são bens de pequeno valor? Cuja alienação venda é até 35 mil, tá? Então, apesar de ter obtido o ganho de capital aqui, o valor... Por causa do valor da venda, não tributa imposto de renda. Então, essa aqui também está errada. Tá? Última. Diz que não haverá ganho de capital. Pois alienação não superou 20 mil reais. Só que a gente tem que lembrar que quando é day trade, o que quer dizer no mesmo dia, né? Comprou e vendeu no mesmo dia. Day trade. Quando é day trade, não tem a regra da isenção lá dos 20 mil, que é somente no mercado à vista de ações. Tá? No mercado à vista, exceto day trade. Tá? Então, cuidado. Essa aqui também está errada. A alternativa correta é a alternativa D. Ok? Então, cuidado. Essa questão seria considerada difícil, tá? Tem essa questão ali específica do... Opa, acho que eu andei dois aqui. Vamos ver. Ah, não. Tá certo. Mais questões conceituais. Vamos lá. Considere as afirmativas abaixo sobre IRPF, Imposto de Renda da Pessoa Física. A doação. A doação de um imóvel declarado por 100 mil reais, ou seja, imóvel declarado por 100 mil reais, foi feita uma doação pelo valor de 500. Tá? Então, terá um ganho de capital de 400 mil e recolhimentos de IR pelo donatário de 60 mil. Vamos ver. Dois. Os dividendos pagos pelas BDRs, Brazilian Depository Recipes, que são ações e empresas estrangeiras negociadas no Brasil através do recibo, né? Recibo de ações. Não são sempre isentos de IR. Não são sempre isentos de IR. Três. Caso o contribuinte não entregue a declaração de série definitiva, será considerado não-residente fiscal após dois anos de sua saída. Então, vamos lá. Questão também conceitual. Tá? O que acontece? Também é uma questão difícil porque ela tem um detalhe, eu quis trazer esse detalhezinho, para dificultar um pouco as coisas. Tá? Então, a primeira, qual que é o pequeno detalhe, pequeníssimo detalhe, que torna ela incorreta. O recolhimento de IR não é pelo donatário. Neste caso específico, é pelo doador. É quem está doando o imóvel que precisa pagar o imposto sobre ganho de capital. Tá? Então, cuidado com esse pequeno detalhe aqui. No imposto de renda, quem paga na doação com ganho de capital é o doador. É a pessoa que está doando o imóvel. Então, essa aqui está errada. É... Os dividendos pagos pela BDR. Então, aqui eu tenho que cuidar, cuidar com... É para não confundir, né? Que eu penso lá aqui, pô, dividendo, dividendo nas ações, eles são isentos de IR. Né? É... Mas, na verdade, essa aqui, é... Os dividendos não são sempre isentos de IR. Tá? Então, está correto. Me confundi um pouco aqui, mas... É... Cuidado para não confundir, tá? Ações, não... Ações são isentas de imposto de renda. PDRs, nem sempre são isentas de imposto de renda. Tá? Três, Caso o contribuinte não entregue a declaração de sede definitiva, será considerado no exente final após dois anos da saída. Pequeno detalhe também que torna a questão um pouquinho complicada. É doze meses. Tá? Doze meses. Não são dois anos. Tá? Então, cuidado. É... Portanto, a única alternativa correta é a dois. BDRs, nem sempre são isentos de imposto de renda. Tá? Ok? Também é uma questão complicadinha, né? Com alguns detalhes. Mas é importante a gente estar atento aí. Agora, muito importante. Essa questão é muito importante. Eu preciso saber calcular, e é simples, tá? Calcular a base de cálculo, a renda tributável que forma a base de cálculo para a tributação do imposto na pessoa física. Tem muita questão nesse sentido. Tá? Então, olha só. Tem que saber formar essa base de cálculo. Vamos lá, então. Só pegar uma colinha aqui que tem uma informação que tem lá no banco de formas que eu vou precisar usar aqui, não trouxe na questão. Você analisa a declaração de imposto de renda de um cliente que ofereceu os seguintes ganhos em 2020. Então, vamos lá. Salário, não vou ler toda a questão, fica muito tenso. Salário, aluguel, dividendo, PLR, alienação de imóvel, ganho de capital, contribuição INSS, despesas com saúde, tributação de dependentes e despesas com instrução dos dependentes. Considerando a declaração do modo completa, qual é a base de cálculo sobre a qual irá incidir tributação progressiva de imposto de renda pessoa física? E aí a questão nos dá ali uma informação que não tem no banco de fórmulas, mas que normalmente não precisa memorizar esse tipo de situação muito específico, que é a dedução máxima de instrução por dependente. Então, a prova nos deu uma colher de chá aqui. Ok. Então, vamos lá. Vamos formar, então, vamos compor a base de cálculo. Salário, vamos colocando assim, tudo que for compor, a gente põe a bolinha em volta. Salário, 240 mil compõe? Compõe. Aluguel, é tributável? É tributável. Dividendos, não são tributáveis, então, isso aqui é o risco fora. PLR, tributação exclusiva. O que é exclusiva? Quando é já na fonte, não tem nada a pagar, nada mais a pagar. Tenho que declarar, mas não tem nada mais a pagar. Ganho de capital, tributação exclusiva, 15%, não entra na base de cálculo tributável. Contribuição com o INSS, ele vai deduzir, ele vai deduzir. Então, quando for dedução, vamos botar aqui um quadradinho aqui, pode ser? Quadradinho. Tá, quadradinho. Despesas com saúde, consigo deduzir, reduzir a base de cálculo? Sim, consigo, quadradinho. Três dependentes, consigo? Consigo. E aqui que entra a questão, do banco de fórmulas. quanto que eu consigo deduzir por dependente? Tá lá, no banco de fórmulas, mas eu vou, eu trouxe aqui minha colinha para botar. Então, vou botar um vezes aqui. 2.0275,08. Tá? Total da minha dedução por dependentes, vamos somar aqui, 2.0275,08. Três vezes. 6.825,24. Tá? Beleza. Então, esse é o valor que eu consigo deduzir lá. Despesas com instrução dos dependentes. Olha só, o meu cliente aqui, apesar dele ter gasto 32.000, existe um teto por dependente. Que teto é esse? Tá aqui embaixo. A prova trouxe essa informação. 3.561,20. Vezes 3, porque são 3 dependentes, 10.000, então aqui eu vou, eu vou adaptar, né? Vou colocar uma flechinha aqui de adaptação. 10.683,60. Beleza, agora é o que eu tenho que fazer. Somar, somar as rendas tributáveis e diminuir as deduções. Tá? Aí eu chego na minha base de cálculo tributável. Vamos fazer aqui rapidinho na calculadora. 240.000, Enter, 38, mais, o que mais ali? NSS, 8557,08 menos, 26.000, menos, 6.825, 0.24, 0.24, e, 10.683,6, menos, 225, 934,08. Então tem alguma vírgula aí que eu fiz errado, mas alternativa B, tá? Na hora que eu montar o gabarito, eu devo ter feito alguma, alguma vírgula ali errado, mas é 225.933, ali o mais aproximado. Tá bom? Então, questão interessante, não é tão simples, eu tenho que saber o que deduz, o que não deduz, o que é tributável, o que não é, mas eu preciso saber, porque cai bastante na prova lá. Bacana? Vamos seguir adiante então. Se não me engano, agora vem uma de, bem legal de cálculo de, não, não é cálculo de comicota ainda. Vamos lá. Paulo, investidor brasileiro, comprou 100 BDRs por, 100 BDRs por 10 dólares cada. Então, vou montando aqui, comprou 100 ao preço de 10 dólares. Então, ele comprou 1.000 dólares, né? 1.000 dólares. E no mesmo dia, após uma grande oscilação positiva, vendeu suas, 100 BDRs por, 20 dólares cada. Então, vendeu suas 100 BDRs por, 20 dólares cada. 2.000 dólares, tá? O que eu tenho que fazer? Primeiramente, vamos transformar, vamos ver a taxa de câmbio, qual será o valor do imposto de renda a pagar. Beleza, taxa de câmbio, 5.5. Quanto que foi a compra, então? 5.500. Será que tem espaço aqui? Acho que tem. Vou botar já de rosinha aqui. 5.500. E na venda? Taxa de câmbio é a mesma, 11.000. Então, qual foi o ganho de capital dele? 11.5.500 menos, obviamente, 5.500 também. Foi o dobro, né? E agora, o que eu tenho que cuidar aqui? Qual que é a alíquota? Até dando um reflexo aqui, eu não estou chegando direito, porque eu estou fazendo esses movimentos estranhos. Cuidado aqui, tá? Qual é o cuidado que tem que ter? No mesmo dia. No mesmo dia. No mesmo dia, quer dizer que a alíquota é 20%. Tá? A alíquota é 20%, porque é day trade. Ok? Então, muita gente vai olhar ali rápido, vai, talvez na hora da prova, um pouco ansioso, um pouco nervoso, vai lembrar que é 15% e vai colocar ali, estava fazendo o cálculo da alternativa errada aqui, né? Vai marcar 825. Não é. 825 seria se fosse 15%, tá? Como é 20%, então 5500, 20%, 1100. Ok? Então, cuidado, tá? Cuidado com esse tipo de situação lá na prova. Mas é uma questão fácil, né? É uma questão fácil, bem tranquila de resolver aqui, sem maiores problemas, só lembrar lá da alíquota correta. Agora, ah, isso é legal, de cálculo de comer cotas. Tá? José adquiriu 1500 cotas de 158,75 cada. Vamos montando já aqui. Então, ele tinha 1500 cotas por 158,75, tá? De um fundo de renda fixa de longo prazo. Ou é a valorização de 18% de suas cotas. Então, vamos lá. Na valorização de 18%. Então, vamos ver aqui, 158,75 18% mais, né? Vamos até fazer um... Vamos estruturar um pouquinho melhor, dar um espaço melhor aqui na questão. Tá? Então, vamos botar aqui, ó. Uma flechinha mais 18%. 158,75 Enter 18% mais 187,33. Tá? Ok, entendi. E haverá incidência de comer cotas. Comer cotas. Qual a quantidade de cotas de José após o comer cotas? Então, é calcular a cota após o ajuste do imposto de renda. primeira coisa que tem que saber. Qual foi o lucro? Né? Porque o comer cotas, a tributação do fundo de investimento, é sobre o lucro. Tá? Então, qual foi o lucro dele aqui? Ele tinha 1.500. É um preço de 158,75. 238,125 reais. Tá? Que depois... Ah, deixa eu só trocar a cor aqui. Peraí. Eu gosto de fazer a resolução da... a cor diferente. 200... Opa... 238,125.000. Depois, 1.500, 187,33 vezes, ele ficou com 280.995. Ah, Roberto, eu podia ter feito direto ali os 18%. sim, podia, mas eu estou fazendo bem passo a passo. Tá? Então, vamos lá. Qual é o ganho de capital? Qual é o lucro que ele teve aqui? A diferença, né? Um menos o outro. 42,870. Tá? Então, esse foi o lucro. Qual que é a alíquota agora que eu tenho que aplicar aqui? Lembrando, ali fala a questão, longo prazo. Se fosse curto prazo, só para a gente repaginar, o comicotas é sempre sobre a menor alíquota. Só que a menor alíquota no curto prazo é 20%. mas no longo prazo é aquela que a gente já sabe, né? Tá bem acostumado de 15% após dois anos lá e tudo mais. Então, é 15% que se aplica. Ok? Então, 15% eu tenho que pagar de comicotas 6.430 com 50. Esse é o valor que eu tenho que pagar. Só que eu pago o comicotas, entre aspas, pago em cotas. Então, eu vou ter uma redução proporcional nas minhas cotas. Como é que eu sei quantas cotas eu tenho que reduzir? Ora, é só pegar o imposto a pagar o valor patrimonial que eu vou ter que pagar e dividir pelo valor atual da cota. 187 com 33. Isso aqui vai me dar o valor da cota. Então, vamos lá. 6.430 desculpa, vai me dar o número de cotas. Ponto 50 187 ponto 33 divide 34 ponto 33. Tá? Bom, então, eu só reduzi, né? 1.500 1.500 as cotas que eu tinha menos 34 com 33. Arredondando, já vi que ia dar uma diferencinha. 1.465 67. Dei uma diferença de arredondamento aqui, mas é a alternativa C, alternativa correta. Beleza? Então, interessante questão, interessante questão de cálculo de comicotas. Lembrar que longo prazo, a alíquota mínima é 15% e na de curto prazo é 20%. Bacana? Fundo de ações não tem comicota, fundo imobiliário não tem comicota e por aí vai. Seguimos. Opa. Essa aqui é chata. Essa aqui é o que se complica também. Eu trouxe várias questões num nível bem difícil, bem, com bastante detalhes que a gente vai se preparar bem. Então, olha só. dois amigos compraram um imóvel só ajustar aqui meu material. Dois amigos compraram um imóvel juntos por 500 mil reais. Então, olha só. Dois amigos compraram juntos imóvel juntos por 500 mil reais o imóvel. Beleza. E, posteriormente, alienaram o imóvel por 880 mil. é correto afirmar que 1. Eles pagarão o valor total de 57 mil de imposto de renda. Veremos. 2. Eles não pagarão imposto de renda caso esse seja o único imóvel dos dois e eles não tenham alienado outro imóvel em 5 anos. A regra de isenção. 3. Apenas imóveis vendidos por até 440 mil são isentos de imposto de renda. Portanto, não haverá isenção por imóvel em referência. Qual que é o problema? Qual que é a pegadinha aqui dessa questão? A pegadinha é a possibilidade de isenção do imposto de renda, o cálculo da isenção ela é por vou botar aqui vou botar assim cálculo da isenção ela é por CPF ela é por CPF então o que acontece aqui? Embora o valor do imóvel seja de 840 mil eu tenho que considerar que são dois donos do imóvel portanto são dois CPFs e cada um tem direito a isenção cada um tem direito a isenção então se eu dividir esse valor de venda por dois fica no limite de isenção do imposto de renda tá então por isso que essa questão é um pouquinho chata porque não vai ter imposto de renda então não está correto até a alternativa 3 ali ela está correta mas não para esse caso aqui para esse caso como são dois que compraram imóvel então não pagarão imposto de renda alternativa apenas a dois está correta alternativa B de bola vamos para a próxima seu cliente possui cerca de deixa eu arrumar aqui a cor seu cliente possui cerca de 15 imóveis e um rendimento mensal bruto em torno de 50 mil reais com a locação desses imóveis tá então locação renda tributável sobre a possibilidade de transferir estes imóveis para uma holding imobiliária CNPJ né sempre é bom lembrar com o objetivo de sofrer menor tributação sobre os rendimentos assinar a alternativa incorreta 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 tá vejamos então a ao integralizar os imóveis na criação da holding incidirá incidirá o ITBI b então olha só na integralização incide ITBI b se o regime de tributação for pelo lucro presumido a tributação via pessoa jurídica será menor menor do que na pessoa física tá c se o regime de tributação for pelo lucro real não é possível afirmar com certeza se a tributação será menor e d nessa operação de transferência dos imóveis incidirá imposto de renda de 15% sobre o valor dos bens transmitidos tá assim questão relativamente fácil tá eu só preciso saber é é o básico aqui no que diz respeito a planejamento tributário então assim se eu olhar a Constituição Federal em relação ao ITBI né na integralização de imóveis para compor empresa vai me dizer que está isento né porém existe a exceção que é justamente quando eu faço uma empresa com o objetivo de gerir fazer a gestão de imóveis daí sim incide o ITBI tá então essa aqui está ela está correta portanto como a alternativa pede a questão pede é incorreta a gente já risca fora quando é lucro presumido a tributação da pessoa jurídica será menor sim ela sempre será menor neste caso aqui né porque o rendimento do cidadão aqui já está na faixa de 27.5% e lá o lucro presumido vai lá 14 pontos quebrados lá tá então essa aqui também está correta ok no que diz respeito aos rendimentos se fosse ganho de capital seria outra história mas aqui está falando sobre rendimentos c se for para lucro real não é possível afirmar por que que não é possível afirmar porque no lucro real eu tenho que fazer o vamos botar aqui ó no lucro real eu tenho que fazer o DRE para ver de fato quanto que eu vou ter que pagar de imposto de renda né então tem aquela alíquota lá é 34% sobre o lucro tributável ah então depende eu não sei dizer ainda daqui a pouco se eu tenho se eu tenho baixas despesas se eu não tenho despesas o meu DRE o meu lucro bruto vai dar muito alto talvez até fique acima da tributação da pessoa física então por outro lado se eu tiver bastante despesa para deduzir vai ser menor então não tem como saber só montando o DRE e aí é caso a caso tá então essa aqui está correta a última ela está totalmente errada porque o imposto de renda não vai incidir se incindisse não seria sobre o valor dos bens transmitidos seria sobre o ganho de capital né eventual ganho de capital aí na transmissão dos bens tá aí teria todo um outro regramento que não vem ao caso aqui mas eu sabendo as três aqui que estão corretas eu já deduzo que a D é a que está incorreta feito beleza então vamos adiante eu acho que essa aqui é a última se eu não estou enganado e aí já vamos para o nosso intervalo passa rápido já estamos 40 minutos 41 minutos ao vivo Pedro fez uma remessa do Brasil para a sua offshore então ele fez uma remessa do Brasil para a sua offshore empresa sediada no exterior de 11 milhões e 20 mil dólares cotação cambial cotação cambial de 3.8801 ok em 2019 no ano seguinte 2020 Pedro reduziu o capital ou seja repatriou este capital tá de sua offshore em três operações então aqui na verdade o que é redução de capital ela seria vamos botar aqui devolução devolução de capital ou o nome mais informal seria repatriação tá mas tecnicamente é uma devolução de capital bom três operações primeira no valor de 2 milhões e 500 mil dólares taxa cambial específica aqui 1 milhão de dólares taxa cambial 5.40 2 milhões de dólares taxa cambial de 5.23 então cada operação com uma taxa diferente o que a questão quer saber vamos lá A Pedro pagará 401 mil 212 com 50 de imposto de renda na primeira operação nessa operação na numeração número 1 tá veremos B o imposto de renda sobre as reduções de capital do offshore é sempre de 15% tá então reduções de capital do offshore é sempre de 15% C Pedro pagará imposto somente na terceira operação quando ultrapassar o limite de 5 milhões de dólares em movimentações para o exercício fiscal é então ultrapassar o limite e D Pedro não pagará imposto nenhum pois já foi tributado na própria offshore no país sede e aí então assim a questão média para difícil eu entendo tá mas o ideal é não sair calculando tá então cuidado não sair calculando vamos ver o conceitual primeiro vamos pular bem então vamos pular vamos olhar as demais primeiro eu ganho tempo se eu não precisar calcular nada eu ganho tempo tá B o imposto de renda sobre as reduções de capital então quando eu tenho o ganho é sempre de 15% aí eu vou lembrar ganho de capital 15% é e vai marcar certo só que acontece depende do valor existe uma tabela progressiva de ganho de capital que começa em 15% e vai lá para 22,5% de acordo com o valor tem lá na prova no banco de fórmulas tem lá a tabela inclusive se eu não estou enganado a tabela lá fala em mercado de ações mas a tabela ela é universal para todos os ganhos de capital então nem sempre o que mata a questão aqui é o sempre não nem sempre pode ser mais de 15% então isso aqui está errado C Pedro pagará imposto somente na terceira operação quando ultrapassar o limite não tem nada a ver não existe esse limite de 5 milhões talvez o candidato pode confundir aqui 5 milhões que é os 15% depois cobra mais na tabela progressiva não tem nada a ver não existe esse limite vale o ganho de capital e D Pedro não pagará imposto pois já foi tributada a própria Fichor no Paissede foi tributado os ganhos que ele teve nas aplicações lá ok aí está correto porém está errado eu dizer que não vai pagar imposto por quê por quê existe uma coisa chamada variação cambial tá e quando eu mando dinheiro para o exterior remessa remessa então ele tinha em reais e mandei para o exterior eu vou sofrer a variação cambial eu vou sofrer vou ter que pagar se houver ganho na variação cambial se o dinheiro já tivesse no exterior fosse aplicado com origem em dólar então ele pega da empresa lá não manda para o Brasil só faz um resgate lá e paga e faz um outro investimento enfim o que for não vai estar atrelado a variação cambial tá agora como ele mandou dinheiro eu tenho que pagar sobre a variação cambial e aqui de cara eu já bom eu já posso até marcar já alternativa A sem precisar calcular mas vamos calcular até para fazer um exercício aqui então o que que aconteceu ele mandou é eu vou ter espaço aqui para eu escrever deixa eu tirar esse variação cambial aqui para eu montar o cálculo bem rapidinho só para a gente saber que é bem simples então vamos colocar aqui ó vou botar aqui uma flechinha só para lembrar variação né delta cambial paga paga então vamos fazer aqui o cálculo ele mandou ele repatriou né aqui repatriou 2 milhões e 500 então eu tenho que pegar esse mesmo valor e entender quanto que isso representa em reais lá quando mandou o dinheiro então 2 milhões e 500 mil dólares vezes 3,8801 igual vou fazer a conta aqui rapidinho 2,500 3,8801 vezes 9,720 250 tá e quando ele trouxe o dinheiro de volta qual era a cotação 4,9504,950? 0,010 0,010 então não precisa botar os outros 0's 2,500 4,95 vezes 12 12 3,7,5 0,010 Qual que foi o ganho, então? A diferença, né? Opa, apaguei sem querer aqui. A diferença, 9,750 menos 2,674,750. Olha, cuidado, então. Abaixo de 5 milhões o ganho de capital que ele teve. Alíquota. Deixa eu voltar para cá para não ficar na frente. 15%. Tá? Então, lembrando, não é sempre, ó. Não é sempre 15%. Mas nesse caso aqui, porque deu menos de 5 milhões, é 15%. Então, 15%, 401, 212,50. Agora deu na cabeça aqui, deu certinho. Então, só para confirmar, alternativa A. Beleza? Gente, eu acho que estamos no nosso intervalo. Passou muito rápido, meu Deus do céu. Vamos ver se essa aqui foi a última. Beleza, intervalo, então. Agora são 10,50 aqui no meu relógio. Então, retorno às 10,55. Tá? Um tempinho para você descansar aí, tomar uma aguinha, se revigorar e já voltamos daí com o módulo 6. Bacana? Valeu! Vamos lá. 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 Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preparando aí total para a prova. Então, vamos lá. Planejamento sucessório. Regrinhas, regras. Não tem jeito. Tá? Regras não dá para subestimar, tá? É uma prova difícil, tá? Dois, né? Vamos lá. Vamos lá. É normal, né? É normal, sim, que tem essa demora, né? O conjunto de bens, né? Eu não posso mexer, né? Eu não posso mexer, né? Ok, de fato, né? Apenas a um, né? Apenas a um, né? A alternativa, né? Após o casamento, tá? Mas, vamos lá, após a pessoa se casar. Quando comprovadamente, né? Vamos lá. Vamos lá. A segunda sentença, né? A segunda sentença ali. Os frutos percebidos, né? Quando eu passo, né? para o time dos casados, né? O imóvel, né? que agora estão, né? O casamento, né? Os dividendos, né? Os dividendos, né? Os dividendos, né? O que era, o que é, como eles, né? O que foram? O que foram? O que foram? E o que foram? O que foram? Depois, no momento da dissolução do casamento, seja por falecimento ou separação, a pessoa pode dizer, não, todos aqueles valores que foram recebidos de aluguel também eram meus. Então, tem que se fazer um cálculo, confusão, confusão bem grande. Então, aqui está errada, o que me leva a alternativa C, estar correto exatamente isso. Subrogação é isso. No nosso exemplo aqui embaixo, vamos botar outra cor, vamos botar agora de verde. Se o camarada aqui vendesse, então ele pega este imóvel durante o casamento e vende, faz lá dinheiro com este imóvel. Se ele comprovar, se ele comprovar que o bem já era dele antes do casamento, este dinheiro aqui não gera comunhão, tá? Mesmo que tenha sido percebido durante o casamento. É importante, tá? Então, a subrogação é uma situação bem importante. Mas eu preciso comprovar, né? Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Adelante. Sandra e Marcos começaram a namorar quando ainda não tinham bens. Então, o amor é lindo, né? Começou lá quando não tinha nada, quando ainda não tinham bens. Espera aí que eu escrevi errado aqui. Azul. Quando ainda não tinham bens. Com o passar dos anos, Sandra adquiriu um imóvel no valor de 500 mil, Marcos aplicou o valor de 300 mil, né? Foram fazendo sua vida. Aplicou em ações. Passados dois meses, então após a aquisição dos imóveis, decidiram... Vou botar aqui, ó. Bens Particulares. Tá? Resolveram formalizar a relação. Que é o aqui de azul. E se dirigirão ao cartão para formalizar uma união estável. Então, olha que legal. Se formou uma união estável. União estável. Sobre essa situação. Assinar a alternativa correta. Vamos lá. Ah. Como já possuem bens, não podem formalizar apenas a união estável, devendo-se casar. B. Podem formalizar a união estável, mas somente no regime de comunhão parcial de bens. Somente no regime, tal, tal, tal. C. Podem formalizar a união estável com qualquer regime de bens, porém, os bens já adquiridos não formam comunhão em nenhuma hipótese. Tá? Podem formalizar a união estável com qualquer regime de bens, porém, os bens adquiridos não formam comunhão em nenhuma hipótese. D. Caso tivesse optado por não formalizar a união estável, segue o baile sem formalizar, né? Uma união estável de fato, que a gente chama, o regime de bens a ser considerado, em caso de encerramento da relação, seria o da comunhão parcial de bens. Tá? Então, vamos lá. União estável. A. Bobagem. Né? Ninguém vai obrigar ninguém a se casar, né? Eles podem, tu pode sim formalizar apenas uma união estável, independente se tu tem bens, não tem, tem filho, tem gato, papagaio, cachorro, mãe, pai, não interessa. Tu pode formalizar a união estável. Tá? Então, essa aqui é a mais absurda. Podem formalizar, mas somente na comunhão parcial de bens? Também tá errado. Eu posso formalizar, eu posso escolher qualquer um dos regimes de bens. Regime, seria o pacto antinupcial, né? Qualquer regime de bens. Podem formalizar a união estável com qualquer regime de bens. Até aí tudo bem. Porém, os bens já adquiridos não formam comunhão em nenhuma hipótese. Errado, por quê? Se eu fizer uma união estável e disser, não, eu quero fazer uma união estável no regime de comunhão universal, então os bens particulares passam a ser bens conjuntos. Tá? Então, esse nenhuma hipótese que torna errado a alternativa C. D. Tá correto, né? Se eles optassem por não formalizar a união estável, seguisse o baile. Depois, lá, eventualmente, fossem se separar. O que seria considerado? Comunhão parcial de bens. Não havendo formalização, não dizendo nada, se omitindo nessa questão, automaticamente é comunhão parcial de bens. Imagina a confusão, né? Para achar qual foi, quando é que começou efetivamente, o que é, o que não é. Então, a recomendação é sempre formalizar a união estável. Feito o carreto, vamos adiante. No caso de falecimento de pessoa casada e com filhos, o cônjuge, deixa eu só ir marcando aqui, pessoa casada e com filhos, o cônjuge, opa, cônjuge, após receber a sua parte na meação, né? O que é a meação? Depois eu vou falar. Pode concorrer ou não, pode concorrer ou não com os herdeiros na distribuição da herança, na partilha. Sobre tal situação, assinale em que situação mencionada abaixo, o cônjuge concorre com os filhos na partilha da herança. Então, quando que o cônjuge concorre com os filhos? A gente sabe que, primeiro, a gente tem que fazer a meação, que é achar os bens comuns e dividi-los 50 a 50 para cada cônjuge. Depois, então olha só, primeiro meação, segunda herança. Vai ter uma questão bem legal, acho que é a próxima, inclusive. Acho que é a próxima, sobre isso aqui. A questão mais complicada que pode cair na prova é a que vai aparecer aqui depois. Quando é que o cônjuge vai concorrer nessa herança aqui? Porque nem sempre ele concorre, tá? Vejamos. Quando o regime de bens é o da comunhão universal. Quando o regime de bens do casamento é o da comunhão parcial, quando não há bens particulares do herdeiro. C. Quando é a comunhão parcial de bens e há bens particulares. Do falecido. Ah, eu botei errado aqui, peraí. Agora que eu vi. Vamos fazer uma correçãozinha aqui. Do falecido. Deixa eu botar até de branco para não dar confusão aqui, peraí. Vou botar uma cor bem chamativa aqui para ficar bem claro que está errado. Do falecido. Tá, agora sim. Agora vai anular minha questão aí. Ai, meu Deus do céu. E último. Quando o regime de bens do casamento é o da separação obrigatória de bens. Então, quando é que o cônjuge concorre? Na comunhão universal de bens, o que acontece? Todos os bens são comuns, certo? E o cônjuge já recebeu a parte dele. Já recebeu 50% de tudo. Então, nesse caso, ele não concorre. Deixa eu pular para D. Separação obrigatória de bens. Quando que eu tenho separação obrigatória? Força da lei. Quando um dos que forem se casar for acima de 70 anos. E nesse caso, existe uma proteção. Se é correto ou não, isso aí não é o caso. Uma proteção patrimonial. E, neste caso específico, o cônjuge não concorre. Quando for separação obrigatória. Se fosse separação convencional, aí concorreria. Então, olha só. O que acontece quando não tem bens particulares? É o mesmo caso como se fosse uma comunhão universal. Por quê? Cara, não tem bens particulares do falecido. Então, só tem bens comuns. E bens particulares de quem sobreviveu. Que não vem ao caso, né? Não vem ao caso porque a pessoa está viva ainda. Então, vai se falar somente em bens comuns. Todo patrimônio que vai ser dividido. Vai ser um patrimônio comum. Comum aos dois. Então, nesse caso. Ora. Se a sobrevivente aqui, no caso, o cônjuge, né? Sobrevivente. Já recebeu. Opa. Não é essa cor que eu queria. O cônjuge já recebeu metade dos bens comuns. Ele já pegou a parte dele. Não tem bens particulares para que ele possa concorrer junto. Então, ele só concorre sobre os bens particulares. Se não há bens particulares, ele não concorre. Tá? Então, essa aqui está errada também. Tá? Então, a alternativa C é a que está correta. Vai concorrer quando há bens particulares do falecido. E aí o detalhe. Vai concorrer somente sobre os bens particulares. Porque os bens que foram, que formaram comunhão, ele já recebeu a parte dele. Veremos um exemplo muito interessante. Acho que até a próxima questão. Tá? Regrinhas. Aí, ó. Essa aí. Essa aqui é a mais difícil que pode cair na prova. Por quê? Tem várias regrinhas aqui. Então, a minha gente está na cadeira aqui. Ah, calculadora eu deixei lá fora. Não, está aqui. Vamos lá calcular. Calcular. Prepara a calculadora aí. Tá? Prepara a calculadora. Olha só. Sônia e Pedro eram casados no regime de comunhão parcial de bens. Acabamos de falar sobre isso. Tinham quatro filhos em comum. Informação importante, ó. Quatro filhos em comum. E o patrimônio do casal era devido da seguinte forma. Bens particulares de Pedro. Um milhão e quinhentos. Bens em comunhão com a esposa, com a Sônia. Cinco milhões. Tá? O tratamento. Vamos lá, então. Pedro falece. Quanto Sônia e cada um dos filhos irão receber? Olha só. Qual que é o tratamento que eu tenho que dar? Para esse valor aqui é um tratamento. Para esse aqui é outro. Vamos até botar a cor diferente, então, para ficar melhor. Vamos botar de rosa. Nós vamos separar o primeiro. E de amarelo o segundo. Então, a melhor coisa que eu posso fazer na prova é, uma vez que eu fiz essa separação, o que é bem particular e o que é bem comum? O que é particular de Pedro e o que é bem em comunhão de Pedro? Isso foi feito, então, depois da ameação. Eu tenho que fazer a ameação primeiro. Vamos começar pelo mais fácil ali, que é o amarelinho. Bens em comunhão. Cinco milhões. Vamos fazer aqui em cima. Cinco milhões. Como é que funciona? Ora, 50 a 50. 2,500 para a Sônia. E 2,500 para os herdeiros. Sobre este valor aqui, que já foi feita a ameação, a Sônia não concorre de novo. Ela seria como concorrer se isso é uma coisa que ela já recebeu. Então, é muito fácil. Eu pego estes 2,500 que sobraram aqui e divido pelo número de herdeiros, sem contar a Sônia. Quantos são? São quatro. Então, 2,500 divide por quatro. Cada um vai receber. De cabeça... 750 mil? Não. 625. 2,500. Quatro divide. 625 mil. Eu estou arredondando aqui. Estou cortando zeros aqui para ficar mais fácil. 625K. Beleza? Agora, nos bens particulares. Vamos fazer aqui embaixo. O que acontece? Sobre os bens particulares de Pedro, 1,500. 1,500.000. Sônia concorre. Sônia concorre. Porque ela não participou desses 1,500. Ela participou só lá dos 5 milhões. Que eram os bens em comunhão. Então, sobre os 1,500 aqui, como é que funciona? Seria o certo. O certo não. O padrão. Divide em parcelas iguais para os herdeiros. Divide em parcelas iguais para os herdeiros. Então, é 1,500.000 dividido por 5? Não. Não é. Por quê? Existe um asterisco que... Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Um asterisco que é o seguinte. Quando o cônjuge for o pai ou mãe de todos os filhos do falecido, que é o caso aqui, né? Quatro filhas em comum. A mãe ou o pai, o cônjuge sobrevivente, tem que receber, no mínimo, 25%. Tá? Se eu simplesmente pegasse 1,500.000, dividisse por 5, daria quanto por cento para cada um? Daria 20. Né? Não pode. Não pode. Porque eu tenho que respeitar a reserva, a parcela mínima de 25% quando a mãe ou o pai for... for o... for pai e mãe de todos os filhos do casal. Tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ora, 25% para a Sônia e 75% para os filhos. Então, Sônia vai receber quanto? Vamos ver aqui. 25%. 375.000. Tá aqui a Sônia. 1.500.000. 75%. 1.125.000. Agora, esse 1.125.000, eu divido pelo número de filhos. tá? Então, cada um vai receber... 281.000.000.000.000.000.000, né? Isso. 281.000.000.000, 250.000.000, tá certo? Para cada um. Agora, agora eu vou responder a questão. Já fiz o mais difícil. Então, eu vou sublinhar, vou circular a Sônia de verde. Sônia, o que você recebeu? 2.500.000.000.000.000.000.000, mas 375.000.000.000.000.000, dos filhos, vamos botar os filhos de... amor de rosa, não é que importa o que é que for, não é mesmo? Laranja. No, laranja é mais claro. filhos, cada um 625 mais 281 250 então Sônia, recebeu 2500, lá na minha ação 375 mais 2875 e aí só tem uma alternativa que tem essa opção, já marco direto sem medo de errar cor azul aqui, vamos botar Sônia recebe 2875 e cada filho, uma vez eu fiz a conta certa 625 281 250 906 250 tá certinho, alternativa B essa questão antes de fazer o módulo 6 lá no sábado ou quando for fazer a revisão final pra tua prova olha ela umas 3 vezes, porque essa aqui é o que mais pode cair de complexo, na minha opinião lá na questão de divisão o que vai pra cada um tá é não confundir os bens que fazem que são que fazem meação né e desses a o cônjuge não concorre porque ele já recebeu metade e vai concorrer somente sobre os bens particulares ok adelante mais uma de regrinhas João Alfredo é casado com Regina no regime de bens da separação total separação total não há bens comuns e não possui filhos não tem herdeiros descendentes mas possui pai e mãe vivos ascendentes vivos seu patrimônio é de 12 milhões no caso de falecimento então faz o desenho aqui ó João Alfredo casado com Regina eles não tem filhos mas João Alfredo tem o pai e a mãe vivos tá aqui o pai e a mãe dele tá entendi no caso de falecimento do cidadão aqui tem 12 milhões quanto ficaria a partilha de bens considerando é considerando meação e herança tá então o que acontece aqui a Regina vai receber primeiro ponto né não tem herança não tem meação separação total de bens não tem meação então vai direto pra herança o que acontece com os 12 milhões quando eu tenho cônjuge e os pais vivos é metade pro cônjuge e outra metade pra cada um dos pais ou pros pais né pros pais como tem os dois vivos 3 milhões pra cada um tá então questão é média pra difícil não digo porque é simples o cálculo né não é mas tem que saber essa regrinha meio chata aí tá então seria cadê aqui alternativa C 6 milhões pra Regina e 3 milhões pra cada um dos pais ok por que que não tem meação separação total de bens nesse caso então não se faz a meação não existe patrimônio comum na separação total de bens Augusto possui um patrimônio considerável aplicado em ações possui apenas uma filha casada no regime universal de bens então olha que interessante regime universal de bens tá preocupado com a sucessão do Alceu Augusto gostaria que os bens não formassem comunhão olha o que ele quer que não formem comunhão com o genro não gosta muito do genro lá tem alguma rusga tal o que que ele pode fazer nesse caso que cláusula seria indicada para constar no testamento que cláusula seria essa que não forma que não permite formar comunhão na no caso aqui com o genro né a filha é casada com o genro no regime universal de bens então que cláusula seria indicada inalienabilidade não por que alienabilidade é uma cláusula que não permite vender o patrimônio tá empenhorabilidade é uma cláusula que permite ou melhor não permite que seja penhorado o patrimônio tá portanto isso é bom para proteger de credores vamos colocar aqui a proteção de credores tá incomunicabilidade parece que é vamos ver a de baixo não é necessário cláusula pois os bens recebidos em herança não geram comunhão olha só seria verdadeiro seria verdadeiro se fosse se fosse regime da comunhão parcial de bens tá ou até na separação total de bens mas no parcial não formaria como é até não troquei a cor aqui como é universal tudo tudo forma comunhão inclusive os recebidos em herança e doação tá então é falsa questão alternativa correta incomunicabilidade não comunica o que ela receber o que a filha receber aqui se no testamento tivesse a cláusula não comunica com o gênio ah mas é como é universal não comunica tem a cláusula ali que protege tá então indicado aí para quem não gosta do gênio não brincadeira acho que tem mais duas eu acho preocupado com o sustento da família caso venha a faltar Juliana está analisando a contratação de um seguro de vida como forma de planejamento acessório então legal seguro de vida sobre o seguro de vida considerado afirmativas abaixo vejamos vejamos não vejamos um os valores recebidos como indenização pelos beneficiários não são tributáveis pelo imposto de renda mas incide o imposto sobre herança dois os beneficiários necessariamente devem ser os herdeiros legais tá os beneficiários do seguro três uma das vantagens é a liquidez que o seguro proporciona uma vez que os valores não passam por inventário sendo pagos diretamente dos beneficiários e o por último mesmo havendo dívidas deixadas pelo segurado os valores recebidos de indenização pelos beneficiários não podem ser vinculados a tais passivos e aí sobre o seguro de vida quais estão corretos vamos trocar a cor para responder um valores recebidos como indenização de um seguro de vida então por exemplo eu sou beneficiário de um seguro e alguém da minha família faleceu e eu era beneficiário recebi lá um valor tem que pagar uma coisa de imposto não nada não precisa pagar imposto de renda não precisa pagar TCMD porque não é uma herança não é uma doação não é uma herança uma indenização tá então essa aqui está errada dois vou fazer um seguro de vida tenho lá esposa e dois filhos mas eu tenho um irmão que digamos eu quero ajudar ele se eu falecer porque daqui a pouco eu ajudo aqui algum dinheiro sei lá mas ele não é meu herdeiro legal não é meu herdeiro necessário né os necessários é descendentes ascendentes e conjos saiu dessa linha aqui não é mais obrigatório não é mais necessário tá eu posso definir outros beneficiários que não sejam herdeiras legais posso posso botar meu irmão posso botar um tio pode botar um vô pode botar um vizinho pode botar um cachorro não pode pode botar um amigo enfim pode botar quem eu quiser tá então essa aqui está errada terceira os valores como já comentei na alternativa 1 não passam por inventário é uma indenização não é patrimônio indenização não é patrimônio por isso que não passa por inventário por isso que é bom para liquidez então está correto e a última supondo que eu tenha dívidas sei lá tenho 300 mil reais lá de um financiamento imobiliário eu dou uma dívida qualquer e tenho um seguro de 500 mil e faleço o credor pode vir buscar essa indenização a parte dele que lhe cabe não não pode de novo indenização não é patrimônio indenização não é patrimônio tá não podendo ser vinculados então essa está correta alternativa cd casa feito vamos para a penúltima acho que é essa aqui sobre estruturas de planejamento assessório então aí são estruturas considera as afirmativas abaixo vejamos vou botar azulzinho aqui uma das vantagens de construir uma holding imobiliária holding imobiliária na sessão de bens imóveis é a possibilidade de realizar uma partida de bens mais rápida e simplificada pois a transmissão patrimonial se dá através de cotas da empresa ao invés de percentual dos imóveis dois ao constituir um fundo fechado para gerir os ativos financeiros fundo fechado existe a possibilidade de doar as cotas doar as cotas para os herdeiros mas manter os rendimentos para o doador através da cláusula de usufruto será e três uma trust é indicada para quem possui ativos no Brasil mas possui filhos morando no exterior uma vez que será mais fácil para eles terem acesso aos recursos de casa de falecimento bom vejamos hold imobiliária vamos supor então que eu tenha lá vou botar quatro imóveis para simplificar quando eu faço uma holding o que eu estou dizendo estou botando no papel botando uma empresa e dizendo eu tenho lá 100% do imóvel A do imóvel B do imóvel C do imóvel D isso aqui é como se eu dividisse então em quatro cotas digamos que seja valor igual para simplificar falecendo o que é alvo o que é alvo o que é importante a gente entender esses imóveis quando eu faço quando eu passo para a empresa eles não são mais do Roberto não são mais do Roberto eles são da Roberto limitada digamos se for uma limitada ou uma SA o que for eles não são mais meus são da empresa então quando eu se eu faleço se eu vier a falecer os beneficiários o que eles herdam? eles não herdam os imóveis eles herdam as cotas da empresa por isso que é muito mais fácil eu vou lá e faço uma transmissão de cotas da empresa e não dos imóveis então essa aqui está correta na dois ao constituir o fundo fechado é a mesma lógica então vamos supor que não fosse imóveis e que fosse ações faça um fundo fechado ou seja um CNPJ tá e aí o que acontece já preocupado já planejando a sucessão eu digamos que eu dependa da renda desses ativos são fundos imobiliários são dividendos são juros que eu recebo e eu preciso desse fruto preciso desse fruto preciso o que? usar os frutos tá eu preciso usar os frutos desse fundo então o que eu tenho que fazer? eu não quero a propriedade mais eu não vou mais vender eu não vou mais comprar até posso comprar mas não vou mais vender não vou mais me desfazer do patrimônio eu já quero passar adiante para os herdeiros mas eu preciso dos frutos deste deste fundo tá então o que eu faço? dou o patrimônio dou as cotas do fundo não são mais minhas cotas mas através da cláusula de usufruto eu digo os frutos são meus os frutos são meus e isso é possível tá a questão 2 aqui então está está ok está correta no fundo fechado fundo fechado fosse fundo aberto ah eu tenho lá 2 milhões em fundos de investimentos instrução CVM lá 555 é fundos abertos né aí não não posso fazer doação de fundos abertos fundos fechados sim são instrumentos são estruturas de planejamento sucessório e a última uma trust indicada para quem possui ativos no Brasil negativo a trust indicada ativos no exterior no exterior né aliás no Brasil nem não existe previsão legal para trust né a trust é uma coisa meio estranha não é muito comum é não é bem uma estrutura jurídica né no meio lá um trustee nomeia um protector ele vai ter a posse dos bens mas vai gerir de acordo com o que os beneficiários querem é um regramento diferente tá mas é para quem tem ativos no exterior tá então essa aqui está errada alternativa correta vamos marcar aqui de rosa 1 e 2 fechado último acho que é a última questão interessante também tá Júlio César e Natália são casados regime comunhão total de bens e possuem vários imóveis que somados estão declarados pelo valor de 2 milhões de reais tá então aqui vários imóveis vou desenhar aqui vamos ler a questão primeiro preocupados com a associação resolvem constituir uma hold imobiliária e após 5 anos após 5 anos da hold imobiliária dão as cotas para os herdeiros doação de cotas para os herdeiros atualizando o valor dos imóveis em linha com o mercado totalizando 10 milhões tá então atualizando quais os tipos de impostos que foram pagos muito interessante essa questão tá olha só tem aqui os imóveis então né na pessoa física né na pessoa física e o que que eles resolvem fazer no valor de 2 milhões vou colocar aqui 2 milhões e eles resolvem constituir uma hold imobiliária então esses imóveis não são mais deles são da da hold aqui vamos supor que fosse 4 imóveis ali acho que não diz o valor não diz a quantidade tá constituíram uma hold imobiliária após 5 anos vamos colocar aqui mais 5 anos o que que eles fazem eles doam as cotas doação para os herdeiros com majoração do valor é para o valor de 10 milhões né pô valorizou 5 anos os imóveis atualizaram por 10 milhões quais impostos que foram pagos então vamos por partes o que que eles fizeram aqui constituíram uma holding a gente chama esse movimento aqui de pegar imóveis e inserir né ao criar uma estrutura jurídica é uma holding imobiliária no caso é uma holding imobiliária este movimento chamado de integralização de capital ao formar a hold se integraliza o capital preciso formar o capital da empresa e eu fiz com imóveis em CIDTBI ah mas não é compra e venda não mas é uma integralização para a formação de hold imobiliária em CIDTBI tá então eu já risco B e já risco C tá depois o que eles fazem depois de 5 anos uma doação para os herdeiros qual é o imposto tributo que incide na doação ITCMD tá ITCMD ok mantenho as duas aqui ainda vivas com atualização com atualização do valor que antes era de 2 milhões foi integralizado por foi melhor foi doado pelo as cotas no caso né elas eram o valor de 2 milhões o total da holding tá e foi um acréscimo patrimonial na declaração para 10 milhões esse acréscimo aqui 8 milhões é um que? um ganho de capital ora se é um ganho de capital incide imposto de renda e nesse caso aqui até vai ser um imposto de renda bem caro tá 8 milhões então incidindo incidindo imposto de renda eu chego na alternativa D incidindo todos os impostos aqui pagou bastante tributo tá mas tá com a sucessão resolvida bacana então gente 11 horas 40 minutos gostaria de agradecer você que dedicou aí uma hora e meia praticamente do seu sábado pela manhã em prol em prol do seu futuro em prol de ser um profissional certificado CFP então não acabou ainda tem mais uma semana de estudos a hora de intensificar a hora de disciplina né pra que você consiga manter uma rotina resolver questões resolver questões ajustar os últimos detalhes as últimas falhas tá e se preparar pra prova semana que vem o que que teremos? teremos terça-feira 100 dicas então vou passar assim ó bem rapidamente dando as últimas últimas dicas de cada módulo tá são 100 dicas no total 100 dicas quinta-feira feriado ah mas professor estuda no feriado não aproveita estuda no feriado é óbvio que estuda no feriado ainda mais a prova domingo né nem me pergunte esse tipo de coisa vão ficar bravos quinta-feira então teremos live tira dúvidas o pessoal mandou as suas dúvidas né no link dos vídeos na descrição do vídeo tinha um link foi mandando as dúvidas foi editado ali pra ficar né mais certinho e são 20 dúvidas que serão respondidas é lá na quinta-feira então serão as 19 horas tá terça e quinta-feira as 19 horas e por último pra fechar com chave de ouro a maratona sábado estarei aqui no estúdio 60 questões as 20 primeiras de cálculo só cálculo aí sim eu pego HP fica aqui só fazendo cálculo tá que foi o que o pessoal pediu depois mais 40 questões aí mais conceituais ou com cálculos mais simplificados tá total 60 questões aí divididos em 3 lives muito obrigado pela tua atenção bom final de semana bons estudos a hora de acelerar é agora valeu muito obrigado até a próxima bom final de semana e aí bom final de semana